Nós achamos que a educação não pode ser diferenciada. Ela tem que ser uma educação pública, igualitária e de melhor qualidade. E por isso a gente defende que o fim do ensino particular, ensino privado, e a estatização de todo o ensino com o fim do vestibular, mais acesso para a juventude, entrar na universidade e que seja garantido os direitos.